A da Anciente é Phase VP e a da Mirage é Phase VP, que é uma caixinha legal, legal, né? Vamos numa energia gostosa? Tá. A da Destiny 2 tem, eu não sei, ó, vamos a da Anciente. Tem que pegar a M4 Souvenir, velho, do Tigrão, velho. Toma, Benelli, toma, Benelli. Caramba, o adesivo da Anciente é bonito, hein? O adesivo da Anciente é muito bonito, cara. Caramba. A da Mirage, então, é a boa? A da Mirage é a boa. Nossa, cara. Abre mais, é melhor parar, né, velho? Abre mais, Liminha. Abre uma da Inferno, Gal, e dá pra virar a pistola, a Double. Caramba, velho. É duro, né, esse rolê, velho? Caramba, não vem nada, Gal? Nada, nada, Liminha. Não vem nada, nada. Caramba, cara. Você tá sentindo energia, Pocão, ainda? Uma da Inferno pra você, Liminha? Cara, eu queria conseguir ver isso, mas... Gal, quando você abrir, não fala nada, velho. Nada. Tipo, espera uns 4 segundos, porque eu tô vendo na sua live, velho. E aí, isso vai dar sorte, velho. Você tem que abrir e ficar, velho, sem ver por 4 segundos. Eu preciso falar antes de você ver, velho. Ah, eu vou abrir a do Liminha e ele quer as pistolas. Ele quer duas pistolas. Essa é a skin que o Liminha quer e é uma skin bonita. Ó. Tá, beleza. Eu tô com o olho fechado. Eu tô com o olho fechado. Vem, 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 vem. Não, essa... Como que você já viu, Liminha? Ué. Pô, bonito esse revólver, hein? Eu gostei desse revólver. Eu gostei desse revólver. Me lembra Resident Evil 1. Oi, Liminha. Porra, Liminha. Abriu, Gal? Eu tô abrindo, Michel. E o Apoco, ele tá me deitando de tudo que é forma que vai dar certo, cara. Eu não tô aqui. Eu queria ser o primeiro... Ver ao mesmo tempo, só que vocês estão vendo antes. Dá F5. Dá F5, Apocão. Eu não vi ainda. É bom? É ruim? Não vê, não vê, não vê. Calma. Eu vou dar F5. Você tem mais alguma pra abrir? Tenho. Tenho mais 4. 3. 3. Eu ganhei coisa boa, Apocão? Não, nessa eu não vi. Putz, nessa não, velho. Bem... É feio demais essa daí, inclusive. Tá abrindo Full Mirage, Gal? Tô abrindo Anciente, Inferno, Vertigo. Tô abrindo... Fechou, fechou. Liminha, não fala nada. É essa. É essa. É essa. É essa. É essa. Vai, vai, vai. Caramba, velho. Welcome? Welcome to P90, Liminha. Mas passou, velho. Passou a vermelha? Não passou. Não passou. Passou, 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 passou. Não, não passou, cara. Calma, Gal. Confia que vai dar certo. Confia que vai dar certo. Vai chegar a nossa hora. Ai, 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 ai. Ai, tinha uma azulzinha. O que que é uma azulzinha ali, velho? Era... Nossa. Pô, isso é uma sacanagem, cara. Isso é uma sacanagem, cara. Eu quero... Orra, isso é uma sacanagem, cara. Pô, não vem nada, velho. Porra, cara. É muito duro. Assim você me mata. Ai, seu... Uma WP moral, né? É melhor parar, não é não, velho? Cara, juntando todas essas skins que você tirou... Cara, aquele revólver... Dá um real. Dá um real. Dá um real. Deixa eu ver quanto tá esse revólver, ó. Eu vou botar pra vender aqui, ó, apocão. Dá um real. Ó, esse revólver está custando... Ó, o revólver tá custando um real. Gal, não é o momento, Gal. Você tá querendo achar alguma coisa boa no meio de um monte de merda acontecendo, Gal. Isso, isso. Você tem... Não, tem que ser o contrário. Espera coisa boa. Ah, eu vou pegar mais. Eu vou pegar mais, Michel. Eu vou pegar mais. Porque agora você falou a palavra certa, velho. Você, ó, vai vir da Anciente. Vai vir da Anciente, Michel. Ó, eu peguei quatro. Eu tô acabando. Eu confio em você. Você confia em mim? Eu senti. Eu senti. Aqui eu senti. Eu senti. Cara, então vai legal. Porque, mano, é o que eu falei. A minha sensação nesse Major também tá tudo acontecendo, velho. Eu senti. Eu parei por aqui, velho. O 9x3. Obrigado aí aos envolvidos. Eu senti. 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 Nossa... Apocão, você ainda tá na live? Tô na live. Cara que eu tô na live. Você vai me contar que deu bom. Mano, você viu que parece... Chegou quase, ó. Estamos na segunda. Vamos fazer uma alegria pra galera. Ganhei. Ganhei. Não ganhou nessa, mas eu senti que vai na próxima. Se não for na próxima, o Michel conta, velho. Que aí quer dizer que eu tô sentando. Ó. Pô, Deus do CS. O cara tá aí na mó pegada. Ganhei. Ganhei. Vai, vai, vai. Um pouquinho mais pra frente. Vai, Liminha. Você que tem que ser. Eu tô com azar, velho. Vem, vem. Peraí, deixa eu ver. Qual que tem que vir? Mas qual que tem que vir? Tem que chamar. Ó, eu tenho esse token aqui, Liminha. E tem um inferno de Pen contra VP que me parece uma inferno legal, tá ligado? Porque aí tem a skin da Pen e tal. Vou abrir essa aqui, Liminha. Ó, das pistolas, né? Essa aqui é a pistola. É pistola. Vai, vai. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Ai. Pô, bonita, hein? Legal. Legal, hein? Olha. Legal, 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 hein? Pô, essa daí é R$ 20,00. Que R$ 20,00, tá bocão. Não, deve ser R$ 1,00 também. Mas, ó, combinou, né? Pô, mas é mó bonita. É, tá R$ 3,00 essa daqui. R$ 3,00 hoje. R$ 20,00 daqui a cinco anos. Bora, bora, vai. Nossa, deu muito ruim. Tô muito ruim, não. Calma lá, hein, bô. Porra, cara. Os deuses da stream da lá... Nossa, cara. Você até vindo de tirista. Eu tô agora ficando chateadíssimo, velho. Cara, é a última, hein? É a última. É a última. Sanha comigo. Ah, não vai vir porra nenhuma, velho. Caramba, cara. Não. Ó, abrimos. Eu acho que a gente abriu já 20 alguma coisa. Eu vou pegar mais uns tokenzinho e...